Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição. E hoje estamos trazendo Lobo Solitário, Jovem. Sim, eu gosto muito de trazer Lobo Solitário pra vocês. Eu acho que é uma pegada completamente diferente dos vídeos da zoeira, né? Quando eu jogo com a galera, é zoeira e gritaria, um xingando o outro e tal, é mais zoeira. E quando eu jogo Lobo Solitário, é um momento que a gente analisa mais estratégia, a gente testa armas, entradas, rotas e tal. Então eu acho que fica bem legal. Outra coisa, eu gosto do Lobo Solitário porque eu me coloco na pele de muitos vocês, que não tem amigos, que tem um jogo, que tem que jogar sozinho. Mas dá pra fazer abguinhos aqui do jogo também. A ferramenta de comunicação é bem legal. A galera que tá jogando o Rainbow Six Siege, apesar de ter uma galera muito competitiva, não é uma galera tóxica, né? Então não é os caras que ficam xingando e tal. É difícil também ter um tóxico ou outro, mas de maneira geral, a comunidade do Rainbow Six Siege tá muito bacana. Eu não vi até agora se é hostage. Eles precisam dar um jeito de deixar mais claro se é hostage ou se não é. Aqui, eu já chamo. Bomba. Ih, bomba é suave, hein? Bomba é suaves. Olha os caras, será que eles são todos mortados? Bosta. Tá, marquei as duas bombas, já comecei a ser pontinhos fácil aqui, né, jovens? Ih, deu ruim. Vê o multi com o xzinho na boca só com a arma. Aí já era, né, amigo? Aí já era. Bom, galera, coisas que eu preciso falar pra vocês. Eu tô jogando com a sensibilidade do mouse um pouco mais baixa, tá? Depois que eu fui ver o jogo da galera da Santos, eu vi que o pessoal joga CS. Eu vi um dos jogadores lá jogando com a sensibilidade mais baixa do mouse. E eu gostei, cara. Eu gostei de ver. Então, eu achei que ficou legal o desempenho do brother e um dos jogadores. Eu não lembro qual jogador que era na hora, mas enfim. E eu vou tentar agora, então, fazer... Eu acho que já rolou alguma merda ali, hein? Seguinte, a gente vai tentar mandar a descida nessa janela aqui, ó. É meio nada a ver o pico que eu tô indo. Mas beleza, ó. A gente vai fazer... Eu quero fazer aquela entrada show, que é assim, ó. Show. Entramos, entramos, hein? Tamo dentro, tamo dentro. Boa, matamos um, ótimo. Fomos bem, fomos bem para caramba. Era isso que não podia acontecer. Eu tava morrendo de medo de vida aqui por causa disso. Tô mais tiro nas costas. Tentar levantar o amiguinho, tentar levantar o amiguinho aqui, ó. Ó, 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 só se esconde aí, amiguinho, só se esconde aí, amiguinho. Beleza, deitamos um. Tô levando tiro nas costas aqui pelo Jay. Espera. Ai, 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 ai. Corri, ok. Beleza. Eu não tô com o The Fuse, não. O The Fuse tá ali, ó. A gente vai tentar fazer aqui, ó. Dar o cover aqui, ó. Ah, onde tomei esse tiro, velho? Cara, agora que eu vi que a gente tá jogando contra o time, né? Ou o MRS ali, ó. Tem três caras do mesmo time ali. Pô, nem vi esse tiro vindo, mano. Ah, olha ali, ó. O cara pegou direitinho pela bordinha, assim. Mandou benzão, velho. Os caras tão treinando pra derrubar escudo agora. Horrores. E pior que, sobrou dois x2 no final das contas, né? Eu matei dois ainda, mas não adiantou não. Aê, xamã. Muito bom, garoto. Outro amigo ali tá quebrando a porta madeira por madeira, né? Eles tinham tentado plantar, né, velho? Eu acho que ele comprou essa treta. Boa, xamã! Caraca, que partida linda, jovens. Esse que é o legal do Lobo Solitário. Às vezes a gente não conhece os caras, a gente pode começar a conhecer o Atme. E, cara, isso aí é uma jogadinha louca dessa. Foi muito insano, tio. É assim que eu gosto. Então, como eu falei, né? Com a galera zoeira. Lobo Solitário, a gente dá uma analisada melhor. Eu acho que a coisa fica bem bacana de se jogar também. Eu acho que eu vou de Capcom ou Doc. Eu gosto de ambos, né? Eu sou um dos poucos que joga com Doc. Tem algum Hulk? Tem Hulk? Tem... Então vamos de Capcom. Vai, vamos brincar. Às vezes, dependendo de onde essa bomba sair, se eu conseguir plantar bem, dá pra brilhar, jovens. Ih, cara, agora que eu vi que o meu Atme entrou com uma menos, o que aconteceu? Ué! O Brother foi de Doc ali, velho. Tá deixando um Doc pra mim. Estranho, estranho. Mas só vamos então, jovens. Tá uma menos. Agora vai ser foda, hein, amigos? Agora vai ser bem foda. A gente tenta tampar uma das entradas aqui. Tem que pegar uns pontos mais aleatórios, né, velho? Eu acho que tem uma outra entrada grande. Não é por aqui, não. É por outro lado ali, ó. Vamos ver. Puta, essa portinha aqui pode ser... Essa portinha aqui pode ser uma encheção do sarco. Puta, eu fui de 12. Que vacilo, velho. Não queria estar de 12, não. Então, beleza. Então, fechamos aquela porta. Fechamos aquela, mano. Tem muito lugar pros caras irem. A gente vai pegar a main door aqui, ó. Não consegui ir. Ih, vai dar merda. Caralho, 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 caralho. Eu tenho que ser muito rápido aqui agora pra colocar isso aqui, mano. Marquei só pra tomar noção de que lado eles estão vindo. Aqui tá tranquilo. Vamos dar a volta. Caraca, eu tô muito tenso, jovens. Eu tô muito tenso mesmo. Segura. Segura. Ok, vamos. Eles tão vindo por aqui desse lado. Ah, caraca, velho. Ele me viu quebrando? Ele me viu quebrando, né? Ali, ó. Nossa, que vacilo, mano. Me posicionei muito mal. Tinha dois caras ali. Eu devia ter colocado... Ai, cacete. Eu devia... Ai, ficou muito difícil ali a situação, gente. Que merda, viu? Joguei mal, né? Joguei mal horrores. Pior que coloquei as bombas em lugares ruins também. Vou piorar. Esse spawn também foi bem osso, né, velho? É muita entrada, mano. Muito lado. Eu tentei cobrir alguns, mas não deu, não. Bom, eu queria não, mas minhas bombas ainda estão em campo, né? Os caras vieram por rotas... Por rotas completamente alternativas no mapa. Isso é muito bom, né? Quando você pede todos os... Olha, caralho, o dourado do maluco. Que foda. Ah, agora que eu vi que não estava rolando um Hulk ali. Puta vida. O pessoal está me chamando para almoçar horrores. Horrores. Deixa eu avisar. Subo em... Quinze minutos. É porque, gente, eu estou sem fogão na minha casa ainda. E aí eu estou almoçando na casa da minha mãe até o fogão chegar, entendeu? Caralho, a arma dourada é muito louca, hein, mano? Eu quero uma arma dourada também, amigos. Não dá, mano. Minha mãe ligando, ela insiste, né, velho? Vamos lá, segura. Os caras armaram o defuser lá na A, velho. Olha, ele achou o desativador, mas... Eu sei que ele smokasse, ele fizesse que ele é no CS, tá ligado? Quando você smoke e desarma lá no meio. Mas o smoke nesse jogo, ele não dá para ver muito... O smoke nesse jogo, ele cega quem está dentro da smoke, né? Ele não camusula o brother dentro da smoke, então não é muito útil, não. Essa não teve muito o que fazer. Os caras não perderam ninguém, velho. Ninguém morreu. Foi só o nosso time. Os caras foram a SWAT e a gente foi os terroristas agora. O SWAT não perde ninguém, destrói geral, né? Bom, bora então, outra rodada. A gente vai de blitão de novo, porque deu certo, né? Deu uma destabilizada no time dos caras. A chance de funcionar blitz duas rodadas seguidas é bem baixa, mas a gente vai tentar mesmo assim. Eles provavelmente vão ter alguma trap agora para me pegar. É isso que me preocupa, né? Mas agora a gente tem cinco jogadores também, isso ajuda também um pouquinho. Tá com o time completo, é uma coisa boa. Só vamos, jovens. Enfim, lembrando, se você quer mais vídeo de lobo solitário, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, deixar o seu favorito. Deixar o seu comentário. Como a gente já falou, eu já falei. Ah, eu prefiro contra a galera, eu prefiro sozinho. Eu tenho os dois conteúdos aqui, não tem só um, né, velho? Eu tenho que trazer todos os tipos de conteúdo possível aqui no canal. Tentar achar a segunda. Ah, ficou fácil, hein, mano? Deixar na privada aqui. Caguei! Caguei, horrores! Tá, banheiro não é uma brecha. Mas a gente viu que tem cap, então vai ter trap para alguns lugares do prédio. Tem que tomar cuidado. Ó, o banheiro está fechado. Eu não sei se a gente tem termite. Tem termite. A gente pode entrar pela portinha dali. A gente pode entrar por essa janelinha, ó. Hum, dá para entrar por aqueles corredores de um a outro ali, ó. Os carigeiros, só aqui, ó. Aqui, obviamente, é o lugar que eles mais vão cuidar. Plantando bomba de cláter. Preparando bomba de cláter. Fazer o seguinte, ó. Nossa, o maluco clã, você já mandou dois para a vala, já. Ó, vejo o ambiente limpo, hein. Essa área está clear, velho. Não, não precisa, não, 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 não. Não, não tem ninguém. Já é. Honestamente, eu acho que não precisava, mas beleza. Opa, ali, ó. Cega, filha da puta. Os caras não seguem nem fudendo, mano. Aê, peguei. Boa, matamos mais um. Deixa eu recarregar a arma. Espera aí, jovem. Tem um buraco no teto, é esse o meu medo. Pronto, hein. Boa. Ganhamos, jovens. Ganhamos, jovens. Ganhamos, bonito, velho. Caraca, mas foi tensíssimo. Tensíssimo. Tô até mal aqui, ó. Tô até com a pressão, até pressão, até baixou. Vamos outra, vamos outra pra ganhar, hein, time. Agora é defender que é uma merda, né. Capca não deu muito certo. Dó que alguém já tá pegando. Uh, vai insistir de Capca, mas dessa vez eu vou de metralha. Ih, mas eu tô sem, eu tô sem build. Por que eu tô de build isso aqui? Não. Tem que ser de Capca mesmo, eu vou jogar de 12, porque eu não tô... Pior que, mano, Capca tem uma metralhadora show e tem uma... Ai, que saco. Bom, vamos aí, vai tentar segurar mais uma de Capca. Eu queria ir de dock, na real, mas eu preciso preparar mais classes de defesa, né. Tudo bem, tamo com a 12, só vamos... Eita, esse lugar aqui é osso, hein. Tentar cobrir... Ah, não, no lugar de colocar aqui, vamos colocar numa das portinhas que eu tô ligado que tem por aqui. Não, não é nesse andar aqui, não. Que portinha aqui dá pra entrar por esses corredores? Ela é embaixo? Ela é aqui, ó. Vou colocar uma aqui. Beleza. Uma das bombas tá aqui, eles não vão vir pelas janelas. Vou colocar uma bomba aqui. Ai, gente, que problema, hein, amigos. Vou fechar aqui também. Não precisa fechar aqui, não. Deixa eu abrir isso aqui. Os caras não vão vir daqui, não, mano. Agora a gente pode... Ih, eu não peguei o escudo aí, não peguei o hook. Ó, achei os caras... Ah, vou ter que marcar eles só atirando na câmera. Marquei só pra ter uma noção. Eles tão vindo daquele lado ali, ó. Três. Tá. Eles tão aqui, ó. Eles tão no andar de cima. Eu vou ficar aqui, na moral, quietinho. Eu vou tentar ficar aqui de boa, mano. Concentração é um bagulho que come a alma nesse jogo, né, mano? Achou em mim. Me viu, me viu. Me viu, eu preciso de ajuda. Caraca, hein, time. Que tensão. Que tensão. Carrinho passou ali, ó. Boa, Bruno matou um cara que tava indo ali por trás. Beleza. Eu não tô com a cara, não. Vou ficar aqui, na moral. Hum, bosta. Tem um cara entrando ali pelo... Pelo B. Puta vida. Agora ferrou. Tem um cara entrando pelo mim. Tem um cara no B já, arrastou. Aí, ó. Tem que gritar. Ficou. Estão lá do outro lado. Ah, sniper, filho da puta. Puta que pariu, velho. Foi quem que pegou a gente? Foi o sniper do fundo, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. De novo, mais um ataque. A gente vai de blitão, porque blitão funcionou todas até agora. Então, quando funciona, amigo, vamos insistir, né? Não sei se os caras agora decidam virar o jogo, mas eu acho que até agora tava funcionando bem. Acho que foi um glass que matou a gente de longe, né? Puta merda, mano. A gente tava vendo o desativador, eles armaram o desativador mirado pra janela, né? Foram inteligentes pra caramba. Ficou um de fora, um de dentro. Eu ainda queria dar cover no cara, mas não tinha muito o que fazer, não. Ali o problema era o glass, né? O glass, ele tava cobrindo o desativador. Eu não tenho o que fazer. Você tem um glass à distância, te vendo e você não tá vendo ele? Amigo. GG, né, jovens? Eu torci pra ficar num lugar bom, né? Porque, puta vida, até agora a gente deu sorte aqui nos ataques. Porque, na verdade, a gente deu azar, porque foi num lugar ruim, mas a gente atacou bem, né? Aliás, a gente perdeu todas as defesas e os caras perderam todas as defesas, né? Então, a gente deu sorte agora de pegar ataque. Ó, não tá... Aqui, ó. Sala do cônsul, amigos. Eu acho. Não, não é não. Não, 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 não. Não é não, tem cara marotada aqui em cima, mas eu acho que é lá embaixo. Ficou estranho, ficou estranho. Ah, puta vida, velho. É garagem. Tem Thermite? Tem Thermite. Explodir a porta da garagem. Ah, não. Que garagem? É o database lá embaixo, né? Tem dois caras pelo prédio, hein? Cuidado. Vai explodir a porta da garagem lá, Thermite? Cadê ele? Ih, caralho. Ué, tá no andar do térreo? Que porra é essa? Ué, não entendi essa, na moral. Vou plantar essa porcaria aqui. Puta, um do meu time quitou a impressão minha. É, um do meu time quitou. Entrada é clear, mas eu posso tomar tiro de todos os lados aqui. Eu tô com medo da escada. Porra, um do meu time quitou a impressão minha. Porra, um do meu time quitou a impressão minha. Muito medo da escada. Tá aqui, né? Eu sei que tem um cara aqui, ó. O Thermite precisava vir aqui, ó. O Thermite... Ah, o Thermite foi o que saiu. Puta vida, sério? A gente perdeu bem o Thermite. Vai ser por aqui mesmo, ó. Ah, é mentira. Na moral. Na moral, velho. Na moral que esse cara me pegou assim. Ah. Esse escudo de papel aí, amigos. Ah, não. Não pode ser. Na última rodada, sério. Pegou aqui, ó. Ele viu da câmera. Boa, caralho. Esse xamã joga horrores, amigo. Ai, meu cu, viu? Meu cu esverdeado. Ai, 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 ai. Ah, não. Puta, a gente até plantou, mas não vai dar, não. Ah, que sofrimento, amigos. Que sofrimento. Que sofrimento foi essa. Mas se você gostou, vamos logo, solitário. Dá pra ganhar todas, né? Foi boa. Foi uma partida boa. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Escrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado. Terei a gente até aqui. Um beijo do Pati, vai até a próxima. E valeu!